Alô pessoal, tudo bem? Teacher Laísa trazendo agora para vocês as explicações da semana 1 do volume 5 do nosso plano de estudo tutorado para o terceiro ano do ensino médio. Let's go! Aqui na semana 1 nós trabalharemos principalmente com compreensão escrita. William Shakespeare, often called England's national poet, is considered the greatest dematist of all time. His works are loved throughout the world, but Shakespeare's personal life is surrounded by mystery. Who was William Shakespeare? William Shakespeare was an English poet, playwright, and actor of Renaissance era. He was an important member of the King's Men Company of Theatrical Players from roughly 1594 onward. Known throughout the world, Shakespeare's writings capture the range of human emotion and conflict and have been celebrated for more than 400 years. And yet, the personal life of William Shakespeare is somewhat a mystery. There are two primary sources that provide historians with an outline of his life. One of one is his work, the plays, poems, and sonnets, and the other is official documentation, such as church and court records. However, these provide only brief sketches of specific events in his life and wild little insight into the man himself. No birth records exist, but an old church record indicates that William Shakespeare was baptised at Holy Trinity Church in Stratford-upon-Evon on April 26, 1564. From this, it is believed he was born on or near April 23, 1564, and this is the date scholars acknowledge as Shakespeare's birthday. Shakespeare was the third child of John Shakespeare, a leather merchant, and Mary Addon, a local-landed heredness. Shakespeare had two older sisters, Joan and Judith, and three younger brothers, Gilbert, Richard, and Edmund. Before Shakespeare's birth, his father became a successful merton and held official positions as alderman and bailiff, an officer resembling a mayor. However, records indicate John's fortunes declined sometime in the late 1570s. Shakespeare married Anne Hathaway in November 28, 1582, in Norchester, in Caterbury province. Hathaway was from Chaudhary, a small village a mile west of Stratford. Shakespeare was 18, and Anne was 26, and, as it turns out, pregnant. Their first child, a daughter, they named Susanna, was born on May 26, 1583. Two years later, on February 2, 1585, twins Hamnet and Judith were born. Hamnet later died of unknown causes at age 11. Um texto longo. Pausem um pouco. Analisem a tradução. Leiam com calma. Para vocês conseguirem fazer as atividades. Eu trouxe aqui como apenas ilustração algumas das obras de Shakespeare, ok? Realmente são excelentes. Vamos para as atividades. Number one. About William Shakespeare. Answer. Como não foi aqui escrito, né? Como vocês deveriam responder as questões? Como está tudo em inglês? Eu espero que vocês respondam em inglês, ok? In English. Answer. Na letra A. When was he born? Quando ele nasceu? Na B. Na B. How many children did he have? Quantos filhos ele teve? Na C. When did he marry? Quando ele casou? Quando ele casou? E na D. Where was Anne born? Onde Anne nasceu? De onde ela era? A esposa de William Shakespeare. Na 2. Qual foi a importância de William Shakespeare na Inglaterra? Está no começo do texto. Releiam. Busquem a informação. Na 3. Find and copy the cognate words in text. Eu já fiz um vídeo sobre cognatos. E trago aqui para vocês o link. Vou deixar aí na descrição deste vídeo sobre cognatos. Se vocês tiverem alguma dúvida, assistam. Relembrem. Mas só para ajudar vocês, cognatos são aquelas palavras que são da mesma família. Então, as palavras em inglês que se parecem muito com as palavras em português. Então, procurem essas palavras e copiem. Na 4. O que é o gênero do texto? Está faltando um D aqui. Qual é o gênero do texto? Sempre é perguntado. E é bom que vocês conheçam os gêneros textuais. Na 5. A biografia usa muitos verbos no passado. Below, há alguns do texto. Criam a sentença e usam cada verbo. Biografia. Olha a dica, gente. Usa muitos verbos no passado. Abaixo, há alguns que são do texto. Vocês devem escrever uma frase usando cada um deles. Ok? Was é o passado do bi. Lembrem-se, was a gente usa com primeira pessoa e terceira pessoa do singular. I was, he was, she was, it was. Believed, acreditava ou acreditou. É o passado do verbo acreditar. Had, passado do verbo have, significa tinha. Declined, declinou ou caiu. Died, faleceu. Escrevam 5 frases usando estes verbos no passado. Ok? Se vocês quiserem saber mais sobre as obras de Shakespeare, nós temos um link aqui. Livros grátis. Ok? E assim vocês farão as atividades dessa semana. E a gente se encontra na próxima. Bye, bye.